Escondido o desespero mora Onde falta parte do canto A chave é a partilha Sair fora da ilha Onde encontrar consolo Um acalito pra esse pobre coração Desabo do meu céu E a dor me dá a chave na canção Tudo desaba e arte Pra chegar no tempo certo Se recompor seguir Eu acredito na arte de rir Tudo desaba e arte Pra chegar no tempo certo Se recompor seguir Eu acredito na arte de rir 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 Te Guardian Eu acredito na arte de rir Eu acredito na arte de rir AWeis programme